Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar de um crime, infelizmente, ainda muito comum no nosso dia a dia. Estou falando da intolerância racial ou racismo. Há pouco tempo, um caso registrado em um supermercado de Bacelha trouxe à tona essa discussão. Também vamos falar sobre o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho. Aqui em Alagoas, uma série de ações serão realizadas para lembrar a data e conscientizar as pessoas da importância de preservar o mundo em que vivemos. Recentemente, um caso registrado em um supermercado de Bacelha trouxe à tona a discussão sobre a intolerância racial. O músico alegou ter sido vítima de racismo após ter sido encaminhado à delegacia de flagrantes. Tudo porque os seguranças pensaram que ele estaria roubando objetos numa bolsa e não acreditaram na inocência do músico. Casos assim são comuns em todo o Brasil. Recentemente, a cantora Ludmilla também foi vítima de preconceito, dessa vez nas redes sociais. O artista decidiu levar o caso para a polícia. O racismo revela um sério problema social que reflete na realidade da população, inclusive no mercado de trabalho. Segundo o Diese, os negros representam a maior parte da classe trabalhadora do país, porém, são as maiores vítimas do desemprego da região metropolitana de São Paulo. Por exemplo, eles recebem um salário equivalente a 65,5% do salário dos brancos. Aqui comigo no estúdio está o historiador e membro do Instituto Negro de Alagoas, Jefferson Santos. Por que essa disparidade? Ela é histórica? Veja bem, Miguel, a gente costuma dizer, é bastante presente a afirmação de, por exemplo, em pleno século XXI ainda existe racismo no Brasil. As pessoas geralmente se falam, fazem referência, se comportam dessa forma. Mas, perceba, nós vivemos em uma sociedade essencialmente capitalista e, como tal, competitiva. E essa competição faz com que segmentos que se encontram em posição privilegiada na sociedade se utilizem de ideologias dessa natureza para se manter no poder, para manter e reproduzir os seus privilégios. Então, não só o racismo, mas outras ideologias, mas o racismo em particular, ela é muito mais do que compreensível, ela é muito mais do que inteligível que ela exista na atualidade. E esse quadro, na verdade, ele se dá porque, infelizmente, o Estado brasileiro, historicamente, como você coloca, esse Estado brasileiro, após a abolição da escravidão, ele não constituiu, não construiu políticas de promoção socioeconômica da população negra. Muito pelo contrário, o Estado brasileiro, ele se caracteriza por um agravamento da situação do negro no pós-abolição. Porque a gente poderia ter uma ideia de que, ah, abolição da escravidão, então, dias melhores seriam postos e seriam prometidos, enfim, estariam sendo vislumbrados para a população negra. No entanto, se a gente for perceber, os intelectuais brasileiros, a classe dirigente brasileira, e isso a partir da análise, por exemplo, de instituições, das primeiras agremiações de intelectuais no país, exemplo, das primeiras faculdades de medicina, as primeiras faculdades de direito, os primeiros institutos históricos geográficos, os museus etnográficos, essas instituições que agregavam essa elite dirigente e pensante, elas vão pensar um modelo de nação, uma proposta de nação que ia de encontro à sua própria representação populacional. Ou seja, uma vez o Brasil se tornando independente, ele vai começar a pensar esse projeto de nação. E dentro desse projeto de nação, deveria haver o que haveria de mais avançado em termos de civilização, de progresso, de desenvolvimento. E esses conceitos de nação de desenvolvimento, enfim, foram conceitos importados da Europa, importados das principais potências europeias, e que relegavam a esses segmentos, a essas populações nativas no mundo inteiro, sejam elas negras, populações negras do continente africano, sejam elas populações nativas, aqui no caso brasileiro, os nossos indígenas, essas populações não faziam parte desse projeto, porque elas eram vistas como seres indivíduos inferiores, biologicamente inferiores. E a supressão disso e a resolução desse caso de inferioridade, de uma dita, supostamente e falsamente pregada, advogada, inferioridade desse povo brasileiro, seria resolvida com a imigração. Foi isso que Nina Rodrigues, o nosso principal intelectual na área de medicina, professor da Faculdade de Salvador, vai advogar. Ou seja, Nina Rodrigues, em finais do século XIX, primeiros anos do século XX, ele vai afirmar que o povo brasileiro era um povo inferior e essa inferioridade se devia ao negro. Então, como extirpar essa inferioridade? Trazendo imigrantes, como o caso no Brasil, italianos, na sua maioria. Esses italianos não vão vir para cá, para o Nordeste em quantidade, mas vão vir essencialmente para a região Sul-Sudeste. Então, perceba, eu estou falando isso porque as pessoas que representavam o Estado e as instituições brasileiras, elas construíram um verdadeiro projeto de genocídio dessa população. Se a gente quiser, é um verdadeiro projeto de perseguição desse segmento. E dentro da constituição de leis, no conjunto de lei, o negro era proibido de exercer algumas profissões. Apesar de conseguir a liberdade, vamos dar a liberdade, vamos colocar no mercado de trabalho. sem formação e proibido de exercer algumas outras funções. Estava na lei. Sim. Sim, isso eu comentei aqui em um programa anterior, desses decretos-leis, exatamente quando se aproximava a abolição da escravidão, decretos-leis de 1850, 1870, que proibiam o negro de ocupar determinadas posições na sociedade. Enfim, isso é gravíssimo. Isso só coloca a responsabilidade que o Estado brasileiro, e o Estado de Alagoas, em particular, também, tem com essa população. Porque não basta apenas a gente fazer campanhas. Campanhas, diga não ao racismo. Essas campanhas dessa natureza são importantes. No entanto, é preciso que se tome, que se adote políticas públicas de promoção socioeconômica. É preciso que o negro seja inserido nesse processo produtivo, que o negro, de fato, participe e desenvolva o seu papel plenamente. Porque, da forma que está sendo feito, ele o faz de forma secundária, de forma marginal. Fazendo analogia, inclusive, na votação do processo de impeachment, a gente viu desrespeito às minorias ali, era latente. Quando uma mulher ia votar, os homens vaiavam, pressionavam. Quando o voto era contrário à maioria, também havia uma pressão, um desrespeito. Houve até cusparada. E a gente percebe que ali era a pressão da maioria sobre a minoria. Quando a democracia é justamente o respeito. A democracia prega o poder no povo e o respeito às minorias. Exatamente. Como a gente sabe, o Congresso, o Legislativo, enfim, o poder legislativo brasileiro, ele é constituído por segmentos conservadores e progressistas. Enfim, a chamada bancada ruralista, a chamada bancada evangélica. Infelizmente, esses segmentos em particular, esses dois segmentos em particular, eles são contrários a políticas que dizem respeito à nossa população, à população negra. A bancada ruralista, por conta da questão quilombola em particular. Ou seja, a demarcação e delimitação de terras das comunidades negras rurais. Ou comunidades remanescentes de quilombos. E eles são contra, naturalmente, porque eles se apossaram e se apossam historicamente de terras nossas, de terras dos nossos descendentes. E, enfim, a bancada evangélica em particular, por conta do ataque que esse setor, que esse segmento específico tem feito, historicamente, mas atualmente, de forma mais contemporânea, às religiões de matriz africana. A gente vê casos e mais casos de perseguição a religiosos de matriz africana, que só demonstra o preconceito e a discriminação. Enfim, a hostilização, a população negra, se você permita, ela é hostilizada em todos os setores, perceba, em todas as instâncias da sociedade. Não só no convívio social, no dia a dia, mas também, como a gente vê, na questão religiosa. Então, perceba que é uma situação de hostilidade completa e total, e que o Estado brasileiro tem que se mostrar presente, para coibir tudo isso. No governo do PT, da Dilma, do Lula, houve um avanço com relação ao respeito à diversidade, inclusive de políticas públicas. Quando o governo do PT se instala, acabou com o Ministério da Cultura e acabou com uma série de situações que explodem nas ruas, através das minorias, mulheres, negros, trabalhadores, enfim. Essa mudança é um passo para trás? Com certeza, sem sombra de dúvidas, um avanço do conservadorismo. Porque, como eu falei, esses segmentos que levaram à frente o que a gente chama de golpe, são segmentos conservadores, são segmentos que, historicamente, encontram-se em uma posição privilegiada no país. São grandes latifundiários, grandes proprietários de terra, enfim, são representantes de grandes agências lobistas, enfim, é um passo atrás, mas o movimento negro está organizado, o movimento negro está organizado para combater tudo isso. Enfim, independente de governos, independente de quem esteja no poder, o movimento negro deve se organizar para reivindicar suas políticas. Já se propagou muito em Alagoas uma revisão histórica a partir até do contar da história do Brasil. O negro escravizado, não, a abolição da escravatura, enfim. Mas, deputados aprovaram a escola livre, onde o professor, que influencia muito, que ele debate, ele faz a crítica na sala de aula, e agora o professor não pode fazer isso. É mais um passo atrás, nessa linha, a gente fazendo a analogia do preconceito, onde o músico não pode ir no supermercado e comprar seus produtos? Não, totalmente. Infelizmente, a gente vive essa onda, esse retrocesso, enfim, em várias instâncias, em várias situações. E, de fato, como é que o professor vai debater essas novas perspectivas, novas perspectivas históricas, inclusive, de abordagem sobre a história do negro, exemplo da lei 10.0639 e a lei 11.0645, que contempla a questão indígena, como é que ele vai se sentir livre? Essa lei, que é chamada Lei da Mordaça, ela é completamente incoerente. Ela é incoerente porque como é que o professor não vai dar a sua opinião, não vai falar, enfim, o que pensa sobre essas questões, principalmente nesse momento em que a gente vive uma maior valorização das experiências que o indivíduo possui, na medida em que a gente está valorizando também a inserção desses segmentos também na condição de professor. Por exemplo, segmentos negros e indígenas, seja na universidade, seja nas escolas secundaristas. Então, esses segmentos estão se inserindo nesse espaço também para dar a sua versão da história. negros na condição de professores, indígenas na condição de professores, eles estão indo e estão se inserindo. Por exemplo, o governo brasileiro, já existem vários cursos, ou alguns cursos no país, de formação de professores indígenas. O governo federal estuda a criação de uma universidade voltada. A UNEAL formou, teve sua primeira turma. Isso. A universidade, o governo brasileiro adota ou estuda a criação de uma universidade voltada para a questão indígena, como já existe uma para a questão negra, que é a Unilab. E esses segmentos estão entrando para dar a sua versão. Não é para botar panos quentes, não é para não querer derrubar tabus. Muito pelo contrário, é para dar a sua versão da história. E dar a sua versão da história implica em se contrapô, em dar a sua opinião e se contrapor à perspectiva tradicional. Conversamos com o professor, historiador e doutor em antropologia, membro do Instituto do Negro de Alagoas, Zé Filsson Santos. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. No próximo bloco, a gente continua falando sobre meio ambiente. Em Alagoas, uma série de ações serão realizadas durante todo o mês de junho para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. Até já.